E aí galera, quem é muito bem? Beleza? Aqui quem fala é o Noberto trazendo mais um vídeo e nesse vídeo galera trazendo pra vocês informações sobre o No Man's Sky e também um pouco do Quantum Break, exatamente. Vamos começar aqui falando do No Man's Sky, daqui a pouco a gente parte pro Quantum Break, até porque eu vou me estender um pouco mais naquela área, né? Mas vamos falar do No Man's Sky, a data finalmente foi revelada depois de tanto tempo, depois de tantos E3, tantos eventos, a gente vendo trailers do jogo, a empresa Hello Games finalmente falou a data e vai ser dia 21 de junho, tá? Então provavelmente a gente vai ver de novo o jogo na E3, ele deve ter algum trailer novo, alguma coisa nova, informações novas do jogo na E3 e aí vai ter a data oficialmente revelada pro mundo, né? Mas a empresa já falou que a data é dia 21, mas oficialmente que eu digo em um evento, né? E a E3 é um evento bem importante pra que eles possam mostrar a data do jogo, né? Então, dia 21 de junho o jogo vai estar sendo lançado, inclusive ele vai ter uma versão em mídia física, em Blu-ray, né? Não se sabe se essa versão física vai sair no dia 21, provavelmente sim, né? Vai chegar nas lojas junto com a mídia digital, mas a arte do jogo eu achei bem bacana, vocês podem ver aí na imagem, né? Ela é bem bonita, cara, achei bem diferente do que tem sido mostrado ultimamente, né? Bem diferente, assim, não mostra só o nome No Man's Sky, um planeta e beleza, sabe? Ela tá, tem uma pessoa ali, vários animais, achei realmente bem bonita e, sei lá, talvez eu queira ter a capa só por causa dessa imagem, achei bem bacana, mas enfim, tá aí, tá? Essas são as informações de No Man's Sky sendo lançadas no dia 21 de junho, finalmente, mano, tô muito ansioso pra jogar esse jogo. Mas agora vamos falar do Quantum Break, vamos partir pro outro lado, pra parte verde da parada. Que é mais polêmica, cara, sinceramente, eu odeio dar esse tipo de notícia aqui, por quê? Quantum Break, ele vai ser obrigatório você ter conexão com a internet, exatamente, assim como foi o Need for Speed, esse jogo também vai ter essa conexão. Só que a desculpa da Microsoft e da Remedy foi ridícula, cara, eu sinceramente acho esse tipo de desculpa pra ter conexão, uma coisa patética das empresas. Não só por parte da EA também, na época do Need for Speed, né? Ah, a gente quer que os jogadores fiquem com conexão, a gente quer que os jogadores façam isso e aquilo, a gente precisa ter conexão pra que os servidores façam, pra que o jogador faça. Cara, é uma enrolação que eles falam. Eu realmente acho ridículo. E de novo, a gente tem um outro caso que vem com essa desculpa patética, né? A Remedy e a Microsoft disseram que o jogo vai requerir conexão constante, porque eles não conseguiram colocar as cutscenes do jogo todas dentro do disco. Olha só, coitado deles, né? Enfim, o jogo vai funcionar da seguinte maneira. Você tá lá jogando, né? E vai ter a cutscene do jogo, beleza. Algumas cutscenes vão ser em live action, né? Ele vai misturar aí pessoas reais com a CG. Então, algumas horas você vai achar que é CG, mas não é CG. E outras horas você vai achar que não é CG, porque tá lindo pra caralho. E é CG. Então, vai ter essa complicação aí. Eu achei isso bem foda. Só que eles disseram que a duração total aí, né? Das sequências de imagens, de vídeo, vão ser de 800 minutos. E vão ser, no máximo, ali, 40 sequências de vídeo. Só que nem todas cabem no disco. Então, eles tiveram que criar um servidor online, né? E quando você estiver jogando, que for pra essa cutscene, meio que você vai baixar esse vídeo via streaming e vai assistir. Então, algumas cutscenes do jogo vão ser via streaming. Só que, cara, pensa comigo. Não poderia muito bem eles colocarem isso via atualização pra ir pro seu HD? Pensa comigo. É simples de imaginar isso, cara. Tipo, muitos jogos hoje em dia, quando não tem um arquivo que não dá dentro do jogo, O que é que eles fazem? Na instalação, você baixa um arquivo, né? Sempre tem uma atualização do Day One, né? Day One Patch. E nessa atualização, vem o arquivo que tá precisando, que não coube no disco, sabe? Muitos jogos estão fazendo isso hoje em dia. E daria muito bem pra Microsoft fazer isso também, né, cara? Já que não tá cabendo no disco, coloca lá pra gente baixar, sabe? Mesmo que, sei lá, seja 1,5 GB. Coloca pra baixar. É muito melhor, eu acho, pelo menos, do que você ter conexão constante. Porque se você não tiver conexão, você não vai conseguir jogar, cara. Então é melhor você passar ali 5 horas baixando o arquivo, de vídeo só, Do que você, quando não tiver internet, você não conseguir jogar, sabe? Então eu acho realmente muito ridícula essa desculpa. Não sei, essa é a minha opinião, sabe? Eu acho que realmente eles poderiam contornar esse negócio fazendo você baixar o arquivo pro seu HD, sabe? Como todo jogo hoje em dia é obrigatório fazer instalação no HD, eles podem muito bem fazer isso, sabe? É uma desculpa muito esfarrapada. Eu sei que vai ter muito problema. Tem gente aqui, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Que tem conexão com a internet. A gente sabe que o Brasil, hoje em dia, tá melhor de conexão com a internet. Mas ainda assim, tem vezes que você... A sua internet é manutenção, você passa alguns dias, você chama o técnico, o técnico não vem. Você quer jogar aquele jogo? Não pode, porque o jogo não tá com a internet e você não consegue jogar sem internet o jogo, né? Aconteceu várias vezes comigo no Need for Speed. Tanto que foi um dos casos que eu parei de jogar o jogo, né? Não só os servidores caíam direto, tinham problemas os servidores, mesmo eles dizendo que estavam arrumados, né? Não estavam arrumados, caía do nada. Eu tava no meio da corrida e caía. Como também tiveram alguns dias que eu tava sem internet, minha internet tava oscilando, tava lenta e eu não conseguia jogar, porque ele não se conectava aos servidores. Isso pode acontecer agora no Quantum Break, sabe? Mesmo que seja só o vídeo streaming, muitas vezes, você quando estiver jogando ali, o vídeo não vai fazer o download completo. Eu não sei, cara, vai ser muito bizarro, sabe? A mesma coisa do Netflix. Você não consegue assistir Netflix e a sua internet tá lenta. A imagem fica horrível. Então é só imaginar isso, vendo as cutscenes do jogo. É meio estranho, acho realmente uma desculpa muito ferrapada. Fala lá o que quer colocar, porque é uma nova coisa contra a pirataria. Sei lá, cara, mas não fala que é porque tem vídeos que não couberam disso. Pelo amor de Deus, sinceramente, acho que foi uma desculpa muito ferrapada, mas de qualquer maneira eu vou pegar sim o jogo. Foi o jogo que me fez comprar o Xbox One, né? Quantum Break, o jogo que eu tô aguardando há anos, desde que ele foi anunciado. E com certeza eu vou jogar, mas realmente achei isso meio ridículo, né? Eu espero que não tenha problema de servidor, como teve no Need for Speed e outros jogos que são conexões obrigatórias. Mas é isso, cara. Essa é a minha opinião sobre esse negócio de conexão obrigatória em jogos. Se vier a acontecer no futuro, que a empresa fale que é porque eles querem encontrar pirataria, é porque eles querem colocar e ponto, sabe? Não inventa desculpa, cara, por favor. Enfim. Galera, comenta aqui a sua opinião, tá? Sobre esse assunto. Eu dei a minha opinião aqui. Eu sei que pode ter ficado um pouco chato aí pra você que tem opinião contrária, mas enfim. Essa é a minha opinião, né, cara? Comenta aqui embaixo, sempre respeitando. Não só a minha opinião, mas a opinião da galera, tá? Pra quem tem uma discussão saudável aqui no campo dos comentários, beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Qualquer outra notícia sobre o Quantum Break ou sobre o NoMensky, eu vou estar trazendo aqui com certeza aqui no canal. E até o próximo vídeo. Um abraço. Fui. Tchau.